Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz o seu registro de presença e obtém a sua certificação. Vamos lá? Para começar, acesse agora telesaude.pe.gov.br.ead. Agora você vai preencher as informações de identificação e senha e clicar no botão Acessar. Acesse agora o evento e escolha aquele que está com prazo vigente. Realize a pesquisa de satisfação, responda todas as perguntas para liberar o certificado. Lembre-se que o acesso à avaliação de satisfação só ficará disponível por 24 horas após o evento. Para emitir seu certificado, clique no botão Obter Certificado e faça o download. Agradecemos a sua participação!